Agora, para quem quer participar da fábrica, é bem concorrido conseguir uma vaga aqui na fábrica. A maioria das pessoas que entram não querem sair. Então, essa turma aqui de 25 alunos, todos fizeram rematrícula. Então, é difícil abrir essas vagas para quem está fora da fábrica. Então, fiquem atentos às datas, a fábrica divulga quando vai ter matrícula, quando vai acontecer. Para esse semestre já está tudo encerrado, a gente não consegue colocar mais ninguém, mas para o próximo semestre estejam atentos às datas para conseguir se matricular aí na fábrica. E além disso, professor, as pessoas podem começar em outras atividades também, né? Sim. Pode começar fazendo outras atividades e na medida possível que surgi vaga, né? Isso. Nesses períodos de matrícula, rematrícula, eles têm a oportunidade de trocar de ateliê. Ele pode estar em um ateliê de dança e mudar para um ateliê de circo, mudar para um ateliê de música. Os aprendizes, no final de cada semestre, eles têm a oportunidade de fazer essas trocas. Isso é gratuito, né? É, e é gratuito, né? É gratuito, isso. E o importante, né, por exemplo, é que as pessoas, eu falo assim, né, tem muita gente que não faz nada, né? E fala assim, né, mas é importante sair de casa e fazer alguma coisa, não é, professor? É bem importante. A gente tem uma devolutiva desses aprendizes. Às vezes, quando eles conseguem exercer qualquer atividade aqui, eles acabam falando que nunca se imaginaram fazendo aquilo. Ou quando viam aquilo, falavam, ah, isso é impossível, não é uma coisa que eu possa alcançar. Então, a magia de estar dentro da fábrica, estar dentro do circo, é poder tornar real o que eles achavam que era só sonho até pouco tempo. E, além disso, as pessoas, por exemplo, os pais, as pessoas que quiserem conhecer, que dias costumam ter algum evento aqui? A fábrica fica aberta de terça a domingo. Então, tem várias atividades. A gente tem os horários de ateliê, só que a gente tem biblioteca que fica aberta esse período todo. As pessoas podem entrar, podem visitar a biblioteca. A gente tem um acervo interessante. A gente tem atividades na biblioteca que acontecem durante todo mês. Todo dia tem alguma atividade na biblioteca. A gente tem algumas apresentações que ocorrem durante o ano. A gente tem programação no teatro da fábrica, com grupos que vêm de fora para se apresentar. Então, é só acompanhar a nossa programação, que toda semana tem alguma coisa para se ver na fábrica. E é interessante, né? Além de vir aqui, ainda pode dar uma caminhada no parque, né? Então, com muitas emoções, né? Professor, como é que chama... Esse trabalho que se apresentou hoje, tem um nome, assim, ou...? Não. No caso desse trabalho, eles não tiveram um tema específico, porque a gente montou num formato de sarau. Então, eles tiveram a oportunidade de montar os próprios grupos, como a dupla que foi montada para fazer o trapézio. Eles montaram um grupo para fazer essa parte acrobática. Então, foi uma coisa mais espontânea. Então, não teve um tema definido. Para o próximo semestre, eles já estão trabalhando em cima de um tema. E a gente vai ter... É escolhido por eles, a gente conversa, a gente faz alguns bate-papos aqui, a gente faz um pouco de pesquisa para descobrir o que a gente quer trabalhar no semestre. E aí, a gente caminha com esse tema até o final do semestre. Você, como professor, quando sente um aluno evoluindo, né? Se dedicando, como é que você se sente enquanto professor? É muito gratificante, né? O que me levou a trabalhar com arte, o que me levou a trabalhar direto com as pessoas, com os alunos, é poder ver essa resposta. Tipo, ver o aluno chegando aqui encolhido, como ele chegou, mais tímido, com pouca dificuldade de se enturmar. Mas, durante o processo, a gente começa a conhecer essas pessoas. Todo dia, eu trabalho aqui, trabalho em outra fábrica, trabalho em outro projeto. Então, tipo, eu tenho pelo menos uns 200 alunos que eu vejo toda semana. Então, tipo, olhar essas crianças, esses jovens, esses adultos evoluindo é muito gratificante. Aleluia! 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 Aleluia!